Fala rapaziada, beleza? Fuzileiro Sniper, depois que eu fiz meu vídeo no YouTube em relação aqui ao Delta 22 o 22 da CBC, que ele vem com esse carregador aqui original, eu particularmente quando vi ele achei muito feio estraga totalmente a estética aí do Delta 22, muito fino né, por causa das balas 22 e aí eu entrei em contato com um colega meu dos Estados Unidos, ele falou que lá já desenvolveram pra ele uma capa essa capa aqui é de metal, é metal isso aqui tá, bem feito, bem construído, muito bom, não é 3D, a galera tava achando que é 3D não é metal galera, bem forte mesmo, você vai encapar, vai só vir aqui encaixar a capa do seu carregador dentro dessa capa encaixa no Delta e olha como que ele fica lindo, muda totalmente a estética aí do seu Delta 22 pra retirar é muito fácil, é só apertar a trava que também sai, tá vendo? essa daqui é a capa do Delta 22, qualquer coisa chama a nós, tamo junto